Salve, salve fãs das duas rodas, está começando mais uma edição do PodioCast e olha, vocês estão vendo, estamos em um lugar mais do que especial. A gente trouxe o PodioCast diretamente para o Festival Interlagos, aqui na capital paulista, esse estúdio fantástico que a Yamaha organizou aqui para a gente, para a gente produzir muito conteúdo especial para você que é fã das duas rodas, que é fã do motociclismo, de qualquer forma. E vocês já viram uma parte do nosso conteúdo, esse episódio mais do que especial, a entrevista com o Paralamas do Sucesso e hoje a gente tem mais uma edição bem legal, uma edição que inclusive meu companheiro aqui de PodioCast está mais do que animado porque a gente vai falar só de motocross. Então, claro, vocês sabem quem é que está aqui do meu lado, mestre Fausto Macieira. Fausto, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que você está animadaço para esse programa. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme Lombo. Parabéns para você, mestre padrata querida, ligação do Guilherme. E quem ganhou o presente fomos nós, porque a gente vai ter um episódio todo sobre motocross. E, pô, arrepia falar de motocross e a variação que a gente vai ter aqui eventual é para o supercross. E a gente trouxe para esta data querida, para o Guilherme e para todos nós, dois multicampeões, dois grandes pilotos do Brasil e também da Espanha, mas com grande molho brasileiro, que são o Carlos Campano, campeão mundial de motocross, multicampeão brasileiro, e também o Eliton Garcia, nossa joia rara de Goiás, também multicampeão nacional, hoje seguindo a carreira de influencer do motocross. E eu queria começar perguntando a eles com a devida licença, Guilherme. Opa, manda brasa, porque isso aqui é o programa do Fausto, é o programa que o Fausto está sonhando desde o primeiro podcast. Com a licença do aniversariante, eu queria começar perguntando a vocês, para quem não os conhece, como eu, um pequeno perfil da sua trajetória como piloto, começando pelo Campano. Fala aí, Campano! Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, com meu companheiro Wellington. Na verdade, que é muito feliz de estar de volta aqui no Brasil, nessa etapa de Interlagos, que vou andar este final de semana. Eu sou piloto da Yamaha desde criança, desde os 9 anos, competi na Itália, na Vérgica, na Holanda, na Inglaterra, na Espanha, muito, né? E os últimos 12 anos de minha carreira aqui profissional foi aqui no Brasil. Consegui ganhar o Mundial, ganhar vários campeonatos da Espanha, pentacampeão brasileiro, sempre com a Yamaha e um prazer estar aqui de volta em casa. Sempre feliz, vestiu azul e aí, ó, a sorte mudou. E você, Wellington, conta pra nós um pouco da sua carreira. Fala, Fausto! Fala, pessoal! Muito obrigado pela oportunidade, por poder estar aqui com vocês. E antes de falar de mim, eu também quero falar, né? O Fausto começou aí falando do Carlos Campano, espanhol, mas é quase brasileiro. Já tá aqui há tanto tempo, né? Quase todas as minhas lembranças são correndo com o Campano. E aí, depois eu me aposentei, Campano continuou andando. E aí eu tô aposentado nessa vida de influência. Hoje na transmissão, e antes era concorrente do Campano. E dessa vez eu vou estar ali na transmissão do Campeonato Brasileiro, rodada dupla e o Campano competindo. Então vai ser muito bacana poder ver toda essa etapa do brasileiro. Esse festival tem um clima diferente, né? É muito bacana o clima aqui em Interlagos. Então vai ter muita disputa esse final de semana. Então, eu queria pegar nesse ponto que o Elitor falou agora, porque a gente tá aqui com o Brasileiro de Motocross integrado com a programação do Festival Interlagos. O quão importante é para o campeonato e também para a popularização do esporte estar inserido dentro desse evento que tem uma previsão de mais ou menos 100 mil pessoas nos quatro dias. O quão importante é isso para popularizar o esporte para o público? É um evento incrível, né? Eu fiquei namorado do evento dois anos atrás, a primeira vez que a gente vindo aqui participar. Tanto assim que aposentei, não somos os pilotos da Yamaha Brasil, mas o ano passado voltei para essa etapa. Esse ano não podia faltar também, não? Cara, é uma semana fantástica, onde você consegue fazer um monte de coisa aqui, sempre no mundo da moto. Muitas atividades, muitas competições. Na verdade, se você gosta de moto, não pode faltar aqui, não. E assim, um público aí de aproximadamente 100 mil pessoas, né? Eu cheguei hoje no evento e do caminho ali de onde eu deixei o carro, passei no boxe e vim subindo, eu dei curso praticamente assim no Brasil todo. Eu acho que em estados, em todos os estados, eu já dei curso de pilotagem para os pilotos que competem nos estados. Eu vi gente do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, do Pará. Então, assim, não é só a galera aqui do estado de São Paulo que vem, né? É muito bacana que eu acho que o pessoal, eles já... A galera que gosta, que é apaixonada, a gente se programa para vir para cá, mas essa galera já está se programando, é desde o ano passado, da etapa passada, o cara já coloca na cabeça. Nossa, ano que vem, se Deus quiser, se tudo der certo, eu vou correr em Interlagos. Então, vi muita gente aqui hoje dessa forma e é muito bacana isso. Sim, isso é muito legal, né? Porque a gente vê que a comunidade de moto, né, Fala, são uma galera muito unida, é uma galera que tem muita paixão por isso, por esse universo aqui que a gente está inserido hoje, né? É verdade, foi o que o Wellington falou. Quem não veio ficou naquela do Belchiorna. Ano passado eu perdi, mas esse ano eu não perco, está todo mundo aqui. E é muito importante estar em Interlagos e reativar. Eu tive a felicidade de competir nessa pista. Já prescreveu há muitos anos, mas já teve o Latino-Americano aqui, já teve o Motocross dos Campeões aqui, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, e a pista foi desativada e ficou praticamente quatro décadas desativada e depois reativaram já em conjunto com o festival. E para o público que normalmente tem dificuldade de acompanhar o motocross, que é em geral em cidades menores, né, que não tem tanto conforto, que não tem tanta facilidade de acesso, para eles é uma novidade e para o esporte é muito importante. E ter vocês aqui aumenta ainda mais a relevância dessa etapa de Interlagos. Parabenizo-os por estarem aqui conosco participando dessa grande festa que é o festival. Nós todos que somos privilegiados, né, o Fausto, de poder participar, estar aqui presente no evento, com toda essa estrutura que conta, né, andei pouco aqui, mas vim passando aqui pelo stand da Yamaha, desde lá de baixo tem várias pistas de teste, então, assim, são muitos expositores. Mas vamos dizer que o cara que vem para cá, ele mata mais de dois coelhos com uma cajadada só, né, Então, acho que por isso que começa a ser dessa forma. E quem não vem esse ano, já vai estar assistindo a corrida em casa e pensando, nossa, ano que vem, se tiver, eu vou estar lá de novo, vou estar lá também. Então, é muito bacana isso. E é uma prova que, por ser rodada dupla, ela é muito importante, ela tem um peso muito grande para o campeonato, né, Campano? Com certeza, está em uma data que é uma rodada dupla, a partir de agora, quando acabar aqui o domingo, a última bateria, já queda muito pouco para definir os campeões, então, daqui é um passo muito importante para todos os pilotos, tem que dar certo, se não dá certo, vai passar trabalho até o fim. E aqui está o foco, esse é o ponto mais importante do ano, o que pode virar a chave para um lado, para outro, uma pista bem desafiante, esse ano vai ser mais pequena, então, vai dar muita briga mesmo na punta, todos os pilotos aí brigando por ganhar. Tem mais estrangeiro que nunca, o campeonato está muito bom na MX1, na MX2, na verdade que vai ser um espetáculo mesmo. E assim, Campano, eu estou até sujei aqui o estúdio, peço até desculpa, mas eu estava lá na pista andando, eu dei uma volta a pé na pista, e a sensação que me passou, a pista está bem mais apertada esse ano, né? Então, assim, digamos ali, para os pilotinhos da categoria meia, sim, que é uma coisa, mas tem ali 10 pilotos que são muito rápidos da MX1, e como que você vê isso? Porque eu vi que tem uma reta muito grande indo e voltando, mas tem muito miolinho travado. Então, você acha que é uma pista que vai puxar para os pilotos estrangeiros? Você acha que é uma pista que puxa mais para os brasileiros? Como que você avaliou essa situação? Na verdade, o ano passado, o ano retrasado, a pista era bem exigente para o piloto, um piloto conseguia fazer bastante diferença, muita canaleta, era bem comprida, o comprimento dela era uma pista maior. Era muito, acho que era a melhor do campeonato. Esse ano diminuiu bastante, para o piloto assim que está mais preparado, que está com mais ritmo, é uma pista muito ruim, muito pior que a do ano passado, mas por outro lado, para aquela que está assistindo, para o piloto que está um pouco por atrás desse nível, consiga chegar já perto, vai igualar muito as coisas, e vai ser uma briga desde o início ao fim. Na verdade, se você larga atrás, não vai conseguir chegar na frente, se você larga na frente e não tem o melhor ritmo, pode conseguir brigar para tentar brigar pela vitória, vai ser um caos mesmo. E vai destruir muito, né? A categoria MX2 e MX1 são 100 pontos no final de semana. Sim, é bastante. Então assim, é muito ponto, e a pista vai destruir, porque hoje, quinta-feira, a pista já estava cheia de canaleta e buraco. Então eu estou imaginando, até domingo, não vai ter lugar para as motos passarem que não vai ter buraco, que não vai ter canaleta. Então assim, vai ser uma pista muito dura, muito difícil, porque o piloto vai ter que estar muito concentrado para não cometer erros, e a largada vai ser fundamental, porque as curvas, elas favorecem para quem tiver um pouquinho mais de calma, pelo que eu avaliei, e segurar ali a linha de dentro, né? O piloto consegue segurar bem a prova e administrar a prova, se tiver uma boa largada. Inclusive, uma parte da pista está na terra mesmo, é uma pista mais normal, mas aquela parte que é a largada, toda a parte do miolo, aquela do início, na parte final, está bem acima do asfalto. Então tem meio metro de terra, eles não podem tratar muito, porque chega no asfalto, mas aí com água e tudo, a gente vai fazer uma canaleta gigante, então vai destruir, vai destruir. Essa é uma das atrações do motocross, é porque a velocidade, ela é mais matemática, tomada, tangente, tudo certinho. O motocross, a pista vai mudando, as canaletas, as valas vão mudando, e é muito difícil você escolher a vala correta, ou tentar colocar as duas rodas na mesma vala, porque se isso não acontecer, você vai para o chão, e eu acho que quem largar na frente, ainda que não tenha o melhor ritmo, vai travar todo mundo, vai ser o caos, né? Então vai ser uma etapa que é o olho do furacão e com um público imenso em São Paulo, dentro da maior cidade da América Latina, então vai ser uma atração com muitas surpresas e provavelmente imprevisível. Mas eu queria puxar, falando sobre a trajetória de vocês, né? O Carlos Campano foi campeão mundial de MX3, e eu conheci o Carlos Campano vendo ele encontrar o rei da Espanha para receber uma comenda, uma honraria pelo fato de ter sido campeão mundial, e isso já tem algum tempo, e depois ele veio para o Brasil e se fixou aqui, e foi um grande vencedor, e elevou o nível do nosso esporte, assim como o Rodney Smith e o Kenny Cale aumentaram o nosso nível, realçaram o nível dos brasileiros nos anos 80. E o Wellington, ele já tem uma trajetória que ele veio muito bem no Brasil, e ele foi para a Europa. E eu tive a felicidade, dentro daquelas circunstâncias, de ver a prova do Wellington na Bulgária, onde ele foi substituir o nosso saudoso Sujan Zanoni, e tomou um tremendo capote lá na Bulgária, e eu fiquei impressionado em que, pô, era um país completamente exótico, o Campano conhece Letônia, Estônia, esses países assim, Eslovênia, países que são muito diferentes de nós, e o Wellington estava lá com o pai dele, e se machucou seriamente, e ficou lá, foi todo mundo embora. Fiz até aniversário lá, Fausto. Ficou lá meses, e assim, eu estava na época no outro canal, e eu falei, eu tenho que voltar lá para acompanhar, porque não tem ninguém lá. E eu falava com você diariamente, praticamente, né? E se não me engano, Fausto, nesse ano que eu me machuquei lá no Mundial, foi 2011? Eu estava lá. Mas foi 2011 que você veio para o Brasil, no final do ano você fez uma etapa, não foi? Isso. Mas você estava na Bulgária. Quando ele machucou, eu estava também. Eu também. Foi quando o Ken Hoxley andou para cacete. E aí, foi mais ou menos nessa época, eu me machuquei na Bulgária, voltei, né? Fui me tratar e tudo. Quando eu estava voltando, a minha primeira corrida que eu voltei, veio o Campano, na primeira corrida dele no Brasil, caiu na largada, saiu de último, passou todo mundo e ganhou a corrida. Todo mundo... Nossa Senhora, da onde que esse cara veio? Meu Deus do céu. E aí, Campano foi uma pessoa assim que... Muitos pilotos ficaram com raiva, né, Campano, ali no começo, porque era uma disparidade muito grande de quando o Campano chegou, a velocidade dele, assim, era algo impressionante. Ele realmente caía, às vezes, na largada, igual nessa prova, ele caiu na largada, saiu de último e ganhou a corrida. E não era uma coisa normal de se ver em uma MX1. Mas a gente também olha, hoje, os pilotos brasileiros, o salto que eles deram, é tudo isso, hoje, a gente olhando, e na época, assim, muitos pilotos reclamavam, eu falava, véi, é um concorrente, é um ser humano, eu tenho que correr contra ele, se eu der conta de treinar e vencer, um dia eu vou vencer. Não gostava de perder para o Campano, mas não gostava de perder para ninguém, mas perdia. Você passou pela situação inversa, porque você foi para fora, e eu sou favorável, e essa trilha que o Campano continuou foi aberta pelo Rodney Smith, pelo Kenny Cale nos anos 80, quando eles deixavam todo mundo largar, eu andava nessa época, estava parando, mas ainda andava, eles deixavam todo mundo largar, dava meia pista, ele era, vamos agora, vamos, passava todo mundo, aí ele arrancava os cabelos, mas quem estava no partidor, como com você, como o Wellington com você, aprendeu mais, e com menos dificuldade, do que exportar a situação, pela qual você passou. É uma outra visão de pista, tá, Fausto? Igual até mesmo, eu vou falar em relação a essa pista, é uma pista que, igual a gente acabou de falar, esse final de semana, vai ter muito buraco na pista e tudo, só que assim, Campano, acho que pela visão de pista que ele tem, de mundial e tudo, ele é um piloto que, a vida inteira, às vezes ele vinha na corrida, largava mal, sabe aquele lugar, que todo mundo olha para ele e fala assim, nossa, esse lugar é muito ruim, não compensa passar lá, chegava na hora da corrida, o Campano estava passando lá, e batendo volta mais rápida, e eu me lembro muitas vezes, ver isso em morrinhos, em pistas assim, que tinham as linhas nada a ver, e de repente o Campano estava passando lá, então, isso foi muito bacana, porque hoje o esporte evoluiu muito, aqui no Brasil, e boa parte disso daí, que você falou, um salto gigantesco, foi o Campano que trouxe, porque ele foi o cara que, que meio que deu uma revolucionada, aí nos últimos, os últimos 10 anos, do motocross brasileiro. É verdade, a linha, que era aparentemente ruim, funcionava para ele, então você via, porra, se ele passou, eu vou tentar passar também, então isso ajudou demais, o desenvolvimento do motocross, só para fechar sobre a Bulgária, eu ficava falando com ele, praticamente todo dia, ele conseguiu colocar um telefone no CTI, aí eu falei, e aí, querendo levantar a moral dele, falou assim, e aí, esse hospital aí, cara, tem umas enfermeiras, aí ele falou assim, pô, hospital militar na Bulgária, cara, só tem militar e tal, e eu lembro, mas você aprendeu alguma coisa, puta, eu tentava levantar a moral dele, que estava muito abatida, o prefeito foi lá visitar ele, o prefeito da cidade, aí ele falou assim, eu falei, você aprendeu alguma coisa em búlgaro? Aprendi, você aprendeu o que? Boca, tu lembra disso? Eu acabei isso. Aí eu falei assim, o que quer dizer boca? Podemos falar aí no YouTube o que significa? Pode, pode, pode. Fala o que quer dizer boca. É dor. Dor, quer dizer dor, tá doendo, porra, então foi uma experiência muito traumática para ele, e ele passou pela situação, que o Sui An, infelizmente, enfrentou e não conseguiu sobreviver, e que já tinha passado o Rafael Ramos, o Paulo Stead, que você mandar um piloto para fora, é muito mais difícil dele se adaptar, ficar longe da família, agora você vindo para cá, todo mundo, que não só está correndo, mas que está assistindo, que está vendo para a TV, aprende com a sua técnica. Isso é bom. Eu acho que na época que eu cheguei, o degrau era muito grande, porque o brasileiro é rápido no Brasil, mas na pista brasileira, do jeito, o Brasil é diferente, as pistas aqui, o chão, o clima, eu mandei muito bem também, sou do sul da Espanha, então era tudo mais parecido que, tipo, olha o Harry Kula lá na última etapa, eu sei que estava quente em Palmas, mas o cara, o cara, ia morir lá, estava morto na primeira, então eu acho que era bem parecido, ou mais parecido da Europa, que podia ser onde eu moro, na Espanha, cheguei aqui, me adaptei muito bem, e consegui me adaptar bem nas pistas brasileiras, e agora, agora que, depois de uns anos, os brasileiros evoluindo, eu sinto muito a diferença no Fabio Santos, eu cheguei aqui, ele treinou muito comigo, quando era mais pequeno, ele vai em casa lá, disputar o campeonato espanhol, ele tem uma visão, assim, tipo, a gente treina, eu olho as linhas dele, e falo, porra, Fabio, cara, você está imaginando, inovando, inovando, cara, nem eu imaginava, eu digo, pô, não é possível, ele está fazendo contigo, o que os outros pilotos faziam contigo, quando você chegou aqui. ele aprendeu, cara, e agora, agora que o nível está bem rápido, agora, está na hora de os caras começarem a sair fora, porque agora, a pista já está mais acostumbrada, as canaletas, a olhar as linhas boas, então, aí está num ponto que, se você se dedicar a tudo certo, você consegue ir lá fora e se destacar em outro campeonato. Campano, mas uma curiosidade que eu tenho, pegando aí dessa, a parte da tua história, você topa esse desafio de vir aqui para o Brasil, de construir uma carreira no Brasil, depois de você ter conquistado o Mundial, você veio para cá em 2012, o Mundial é 2010, o que que te tentou, o que que te atraiu em vir correr no Brasil? O primeiro ano que cheguei no Brasil foi 2009, em Canelinha, adorei a pista, fiquei muito surpreso ao chão dela, ao grip dela, fiz minha melhor corrida do ano todo, com uma moto aqui, original, que a Yamaha Brasil me emprestou, na verdade, foi a moto do Negrete, o Giorgio Negrete, aí, quando chegou a hora da corrida, a Yamaha Brasil me ajudou, me colocou na moto zero, coloquei minhas pesinhas, e acabo em sexto, nessa etapa de MX1. Aí, já o Sandro, da Grupo Giorgão, já me fez uma oferta para ficar lá, mas, eu tinha tudo esquematizado para correr o Mundial no ano seguinte, eu estava com vontade de tentar ganhar o Mundial, acabei ganando no ano seguinte, o Mundial de MX3, só que aí, quando fui para o Mundial de MX1, cara, eu estava brigando, não fazia 12, 13, e estava me matando, eu não podia treinar mais, eu já estava no limite, acabou machucando o piloto oficial da Yamaha, que era Davide Philippe Ayres, italiano, cara, eu peguei a moto dele, emprestada, quase faz podio, na hora que peguei, na primeira etapa, aí, eu falei para o meu pai, todo mundo, cara, eu estou me dedicando com tudo, e, e não tenho uma moto dessa, não estou na briga, vou me matar, eu posso me matar para ganhar, mas para fazer os 10, não me matar, aí, na hora que não consegui moto oficial para 2012, eu já chamei lá, chamei o Cacau, na época, que foi o meu padrinho aqui no Brasil, chamei o Sandro, e falei, agora estou pronto, agora vou lá, que vou ter uma moto, no mínimo, igual que as outras, faço minha carreira lá, o projeto era muito bom, era, a gente começou com a van, poucos pilotos, aí fuimos crescendo, fuimos fazendo o centro de treinamento, com apoio a Yamaha, fuimos ganando, crescendo, agora você vai lá, no box lá, Yamaha está bem, bem, é um orgulho para mim, ver como cresceu a equipe, e como tem tantos pilotos brigando por títulos. E você é parte desse progresso, o Wellington também, né, e assim, você foi campeão na MX3, e infelizmente, a gente, quando tinha as motos dois tempos, tinha as três categorias, a 125, a 250 e a 500, que depois virou open, a categoria aberta, que você ganhou, né, então, aí, quando entraram as motos quatro tempos, viraram duas categorias, né, o próprio motocross das nações, tinha três categorias, e era extremamente encantador, por conta disso, a 125 brigando com as 500 e tal, e essa exclusão da classe open, da classe 500, onde você foi campeão, eu acho que acabou, meio que restringindo o esporte, ficou as 250 e as 450, e aí você veio pra cá, e é muito interessante, a Canelinha, eu estive lá, quando você estava em 2009, e foi uma corrida fantástica, né, a pista é espetacular, continua sendo espetacular, e essa sua passagem pro Brasil, se deu muito rapidamente, porque você era de uma região árida da Espanha, mas ainda fechando sobre a sua passagem internacional, consagrada com o título mundial, qual foi a melhor pista que você andou na Europa, Carlos Campani? Na Europa, eu gosto muito do Matelibassi, Matelibassi na Inglaterra, na Inglaterra, sim, agora mudou um pouco, agora acho que é comprida demais, dá três minutos à volta, na hora que choveu um pouquinho, aí eu já não curto tanto, mas na época, é a que mais gostei da Europa, aqui no Brasil, cara, eu gostava muito Canelinha, Beto Carreiro, Indaiatuba, cara, quando cheguei no Brasil, os primeiros cinco anos, era toda pista que, era... Fácil, fácil? Não, era muito boa, pista de nível mundial, o tratamento dela, não, A manutenção não? A manutenção fica muito fácil, mas o traçado, porra, aí foi diminuindo, agora as pistas são mais técnicas, mais travadinhas, vamos estudar diferente, mas, aquelas pistas gigantes da época, 2012, 2015, porra, essa era uma pista que... De nível internacional. E tu? E assim? E tu? Fala aí, qual a melhor pista que você já andou no Brasil e no exterior? A que eu ganho, a que a gente perde é ruim demais, a que a gente ganha, a pista é ótima, a moto tá boa, o mecânico tá bom, tá tudo bom, o dia que você perde, tá tudo ruim, mas, uma coisa assim, que até eu fiquei na dúvida, eu acho que muita gente que vai estar assistindo também vai ficar, quando você montou na moto do Philip Artes, o que que você sentiu mais de diferença, assim, que a moto te ajudava tanto a mais do que uma original? Na verdade, eu... só montei a moto, fiquei decepcionado pra caramba, fiquei triste, 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 porque falei, porra, tá bom, a moto é mais forte, eu sinto mais leve, mas não vou baixar, não vou passar do 15 a 5, vai me ajudar um pouco. Aí fui para a corrida, eu testei, acho que assim, uma quarta-feira, também a pista não era a melhor para testar, era uma pista panca, dava medo na montanha. Mas eu fui na corrida meio desanimado, assim, só que aí saí no treino e os caras que eu brigava com ele toda hora, pô, passava dele de boa, aí chegavam os caras que nunca chegavam perto, passavam ele de boa, e pô, o que que tá acontecendo aqui? Mas era o motor, era a suspensão, era o peso da moto. A moto era 15 kg mais leve que a minha. É o que eu ia falar, eu também já andei em uma moto oficial uma vez, é impressionante, você tá andando em uma 450 e parece que você tá montado em uma 125. Na verdade, mais me impressionou, foi isso, o peso da moto, assim, é absurda a diferença. E a gente sabe que no esporte competitivo, qualquer, não é nem qualquer quilo, é qualquer grama a mais, faz muita diferença na performance. Eu andando assim, você andando, sente ela melhor, a suspensão funciona muito melhor, mas, claro, você não, não me baixei da minha moto e montei na outra, na hora, então você é outra pista, outras condições, você não chega a perceber tanto, mas no primeiro treino lá no Mundial que eu fiz com essa moto, na terceira volta, na segunda, terceira volta, cara, eu fui dar uma matadinha assim, virei para trás, dei um tombaço, quase me matei, cara, eu virei para trás, falei, não é possível, cara, que essa moto aqui, uma 250, fiquei apavorado. É, foi mais ou menos a impressão que eu tive, você chega assustado da diferença de peso que a moto tem, né, então, você imagina só, você vem com muita velocidade, e aí, logicamente, vão formando as linhas, buracos e tudo, aí o piloto tenta fazer o quê? O máximo de tangência possível, sem perder a curva, só que se você tem uma moto muito pesada, a hora que você deita ela com velocidade, ela continua te puxando para o lado de fora, e uma moto muito leve dessa, você dobra ela, e você consegue colocar ela onde você quer, e acho que isso daí é uma diferença absurda, né, Campan? a sensação, você não chega a perceber uma sensação diferente, mas, tipo, a pista parece mais comprida, as canaletas parecem menores, os pulos parecem menores, é, é bem legal, eu, quando, eu depois não queria mais andar de motores, eu vi que o olho chega brilhou, eu tenho uma saudade, a mão suou, né, a mão suadinha, não, mas é muita diferença, não só a moto, que é 15 quilos mais leve o motor, chega lá, tem cinco motores, qual você quer? Não sei, nunca andei, me deixa o que tá, aí a suspensão é zero, cada vez que você vai andar, é amortizador novo, bengala nova, os pneus, nem sabia que estava, que a gente tem pneu factory, sim, aí chega o cara da Pirelli, não, esse aqui pesa 300 gramas menos, só para o treino cromentrado, eu que estava eu fazendo, eu que era, eu que era isso, eu que eu estava fazendo, cara, muito bom, muito bom, agora eu queria falar um pouquinho com o Elton, que a gente está falando, e vocês que estão assistindo aí, estão percebendo que é uma aula, o papo aqui está fluindo, que é uma maravilha, e assim, é um papo bom, porque a galera que curte motocross, que entende motocross, está sabendo, e mesmo a galera que assiste o Podio Cash, e que eventualmente acaba acompanhando mais MotoGP, está conhecendo muito, está entendendo, é um papo que está, sendo bem educativo para a galera, e você, Elton, você tem um trabalho um pouco diferente agora, porque você é influencer de motocross, você desenvolve um trabalho nas suas redes sociais, envolvendo o esporte, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, e como que você também, nisso, ajuda a popularizar o esporte, a trazer, explicar ele, para um público mais amplo, tentar atrair mais gente para o motocross. então, é assim, eu não tinha pretensão nenhuma nisso, mesmo porque se alguém me perguntasse, ali em 2015, que eu comecei a gravar vídeo no YouTube, ah, o Elton, tem como eu ter futuro no motocross, ou de alguma forma, no meio do esporte, fazendo vídeo, e não sei o que, para o YouTube, eu ia falar, beija para lá, ou você monta na moto e ganha, ou esquece, só que o que acontece, eu tinha uma loja de equipamentos, então na minha cabeça, eu falei assim, ah, eu vou começar a fazer uns vídeos, e dicas de pilotagem, tudo, que a minha experiência vai ajudar o pessoal, a galera vai ficar ali, vai retribuir o carinho e tudo, e vai comprar na minha loja, né, nada, não deu certo, não, minha estratégia, mas, por outro lado, eu comecei a fazer muito curso, pelo país, então eu comecei, eu parei de correr profissionalmente, e aí eu comecei a fazer várias corridas regionais, então tudo quanto é lugar que tinha corrida regional, eu ia em uma, ia em outra, e aí eu ganhava as corridas, fazia vídeo no YouTube, dava dica de pilotagem, aí com isso eu comecei a ganhar, assim, muita gente do meio, que começou a me seguir, me acompanhar, e aí comecei a fechar vários cursos de pilotagem, Brasil inteiro fazendo curso, e comecei a mais fazer curso, e aí fui diminuindo um pouquinho, aí foi quando entrei para a Yamaha, aí voltei a competir, em 2019, eu resolvi correr o brasileiro de nacional, de TTR, aí eu fui campeão, foi muito assim, inusitado, porque eu falei assim, ah, vou brincar no campeonato, eu não treinei nem nada, mas, como eu continuava correndo aí naquela época, eu falei, ah, vai dar certo, eu vou lá brincar, se der para ganhar, bom demais, eu continuo, aí acabou que eu ganhei, fui campeão em 2019 de nacional, foi muito legal, e aí 2022 também, aí eu falei, não, tá bom, já ganhei de nacional, agora deixa quieto, eu vou parar de correr, não vou mais, aí acho que eu estava muito sem serviço, sem o que fazer, aí deu 2022, não, agora liberou para mim correr na MX3, eu vou lá correr também na MX3 da brasileira, aí lá vai o Wellington de novo, treinar e perder peso e competir no brasileiro e conseguir vencer, na MX3 em 2022 e agora estou com o meu neném em casa, então assim, é mais cuidar do neném, cuidar da família, mas é muito bacana, com isso as coisas vão mudando, né, a gente vai tentando fazer o que? Sentir o que o pessoal gosta, o que o pessoal curte, porque se eu trouxer a mesma coisa a vida inteira, vai ficando enjoativo, então eu vou tentando mudar, e agora eu também já estou indo junto com o Christian Mascari, que faz a transmissão do brasileiro, então eu estou lá, estou com o pessoal da Yamaha, eu vou rodando, eu vou tentando mudar, vou tentando fazer várias coisas, para não ficar maçante, enjoativo, e com isso a galera gosta de assistir todo o conteúdo, tudo, porque eu também trago ainda hoje muita dica de pilotagem, e acho que o Campano sabe disso, tem muita gente que anda, que começa a andar, e às vezes acaba se machucando, por falta de conhecimento, às vezes coisa besta, quer andar acima de uma velocidade que não precisa, quer entrar na pista e começar a saltar, ou começar a andar mais forte, ao invés de fazer um treino de fundamento, aprimorar a técnica primeiro, porque você andar rápido de moto é uma coisa, mas você andar de moto, você conseguir raciocinar em cima da moto, você conseguir escolher a linha, saber aonde você acelera, aonde você freia, aonde você senta, onde você usa a embreagem, onde reduz, onde passa a marcha, tudo isso vai muito tempo, e muito treino de fundamento, né Campano, esse treino de fundamento é muito importante, para levar a perfeição. Deixa eu só falar uma coisa, eu conheci, o Elton Eliera introvertido, agora ele está local, antes de começar a gravação, eu já estava filmando, fazendo story, na época que ele falou que corria nas regionais, nos estaduais, quando ele chegava no Rio de Janeiro, ele falava, porra, lá vem o cara levar os troféus, a premiação toda, mas o Campano também tem esse lado, porque o mundo foi se modernizando, como você falou, e o Campano consegue também conciliar esse lado, com a ajuda do Miguel Campano, do seu irmão, que é um excelente cinegrafista e fotógrafo, e que faz as edições dos seus vídeos, então acho que é uma tendência internacional, que vocês pegaram e seguiram numa evolução, divulgando o esporte de uma fase ou de outra fase, mas sempre dando mais visibilidade, de uma forma positiva, e as instruções, os cursos de pilotagem são importantes para isso, como você falou, e você também faz isso muito bem, Carlos Campano. Eu tenho muita sorte, porque o Miguel, meu irmão, é muito, muito bom mesmo, ele tem boas ideias, ele faz o vídeo, ele edita tudo, e se não é por ele, eu na verdade, que naquela época do Instagram, me pegou já velho, eu estou muito focado nas corridas, eu falava, meu Deus, um vídeo agora, não é possível, mas aí o Miguel, vai na pressão, faz um trabalho muito legal, a galera agradece muito, manda muito mensagem, como que vai, na verdade que, o retorno é muito bom, agora já aprendi, já, é o que tem, a coisa mudou, agora não é só acelerar, tem que acelerar, passar para os caras, mas, na verdade, que quando você já está mais acostumbrado, já, começa a curtir, é diferente, na verdade, que estou muito feliz também, mas levei sorte, não vou te falar que, ele mudou, mas eu não, o Miguel que me fiz mudar. Mas o Miguel, ele é muito, é muito bacana, a gente falar do Miguel, até um abraço para ele, porque é uma pessoa, que eu, tipo assim, na época que o Campano veio, ele já fazia uns vídeos, assim, com o Campano, que a gente olhava, falava, caraca, que vídeo massa, então assim, ele sempre vinha com ideias, coisas assim, que são muito massa, e uma edição muito forte, muito pesada em cima, e é muito interessante isso, e é muito também falso, dessa percepção, porque o que acontece, o piloto hoje, que ganha a corrida, é bacana para a empresa e tudo, mas tudo isso, ele tem mudado muito, porque o piloto, ele também tem que saber se vender, porque o que acontece, uma empresa, ela não vai chegar, num piloto ali, que está correndo, não sei, muito bacana, eu vou te patrocinar, então tudo isso, é uma percepção, uma empresa, ela vai investir em um piloto, ela vai patrocinar um piloto, e muita gente, me pergunta, como é que eu faço, para arrumar um patrocínio, uma empresa, ela precisa de vender, para ela se manter, e quando ela começa, a ter uma verba de marketing, é que ela vai investir, mais em marketing, para vender mais, ainda o seu produto, e o piloto, que consegue trazer, o resultado, e tanto dentro da pista, mas ele consegue também, trazer o retorno ali, nessa parte, de mostrar a moto, por exemplo, a Yamaha, a Yamaha, tem uma moto excepcional, só que a Yamaha, ela vem criando, uma estrutura de marketing, igual a gente estava falando, do que começou, quando o Campano chegou, hoje tem cinco carretas, ali no box, é cinco carretas, não é mal, tem cinco carretas, ali no box, então assim, é uma estrutura gigantesca, e isso faz com que, quando você tem rede social, por trás disso, outros pilotos vendo, aquilo ali, começa a ser uma vitrine, então você começa, a criar um desejo, e tudo isso, o piloto que consegue, fazer as duas partes, é muito importante, para a empresa, e ele consegue, abrir mais portas, com isso, hoje em dia, visibilidade é tudo, é tudo, comunicação, é um pacote, quanto melhor, se você for uma pessoa, sociável, às vezes a pessoa é introvertida, como a gente foi, acho que vocês também, a gente começou a correr de moto, provavelmente, porque era uma forma, da gente mostrar a nossa habilidade, e se socializar também, não sei se você, era tímido, na infância, eu era tímido, na infância, e o motociclismo, tudo que eu sei, conheci, as pessoas, e situações, foram geradas, pelo meu envolvimento, com o motociclismo esportivo, com vocês, aconteceu uma coisa parecida? Inclusive, o Fausto, aqui andando no festival, é quase o prefeito, está todo mundo parando ele, tira a foto, conversa com todo mundo, ele é o bravo mesmo, está ligado, eu, quando mais criança, passava muito mal, eu tremia, de timidez, eu tinha que fazer uma entrevista, na TV, alguma coisa, eu tremia, passava mal, vomitava, muito pior que nas corridas, eu já vi companheiro meu, na corrida, com problema na barriga, nervoso, mas eu nada, na corrida, de boa, agora, fazer entrevista, vídeo, até hoje, não vejo muitos vídeos, vai ser por cá, eu não vou ver, porque, acho que, acho que assim, ficou um pouquinho ainda, tipo, eu faço tudo, tudo de boa, não passo já mais mal, de boa, tudo tranquilo, mas assistir, ainda não consigo assistir, eu também não assisto, nada que eu faça, eu não vejo, eu sempre acho que podia ser melhor, não, mas você, está fazendo isso muito bem, eu mando um áudio no WhatsApp, aí eu escuto, para ver se o áudio ficou bom, é um perfeccionista, é um perfeccionista, não, mas eu não sei, é mania, sei lá, mas tipo assim, é muito engraçado isso, porque, vamos colocar aí, há 15, 20 anos atrás, eu me lembro, eu tenho vergonha, de assistir um vídeo meu, antigo, mas o YouTube, foi muito bacana, comigo nisso, porque os primeiros vídeos, eu tipo assim, escrevia num papel, o que eu ia falar, dividia em 4, 5 partes, aí eu declarava aquela parte, falava, e estava só os cortes, ou seja, ou se eu precisar, de falar os 15 minutos, vai os 15 minutos, de volta, vai ir promando, errou, dá uma brincada, e aí isso, deixa tudo mais, até descontraído, só que no começo, é começo, não tem jeito, as minhas primeiras entrevistas, meu pai brigava comigo, e aí, como é que foi a corrida? Foi boa, sim, foi boa, e aí, conseguiu andar bem? Sim, gostou da pista? Sim, o sonho de todo jornalista, um entrevistado desse, muito bom, muito bom, mas todo mundo evolui muito, eu fico com o Fábio, que nem falava, o Fábio Santos, não falava nem comigo, perguntava a corrida, e agora o cara, vai lá, fala de boa, é, mas tem que se adaptar, tem que evoluir, aprender, é isso mesmo, tem jeito, tem que se moldar, agora, se não, eu brinco muito com meus amigos, falam, não, pulei aquela mesa, não tem vídeo, não tem prova, não quero saber, mentira, ou manda vídeo, é mentira, não aconteceu, tem isso, e agora falando um pouquinho, Supercross, vocês gostam, participaram, o que vocês acham do Supercross, como uma variação do motocross, que popularizou, ainda mais, o fora da estrada, o esporte de motor, pelo fato de ser em estádios, e em cidades grandes, como essa, onde nós estamos, eu acho que o Supercross, esse ano, pela primeira vez, vi um campeonato Supercross, aqui no Brasil, que eu acho que foi um espetáculo, na verdade que, cara, se você conseguir, fazer em uma pista, é pequena, não precisa, um terreno muito grande, de noite, o espetáculo, bem iluminado, e você pode fazer em uma praia, no verão, cara, é um evento, que tem que ser, tem que, voltar no Brasil, como esse ano voltou, começar a ficar grande, porque, ajuda muito, no motocross, ajuda, crescer tudo junto, sim, pois é, e as próprias, pistas de motocross, adquiriram obstáculos, de Supercross, que são, o motocross, é terreno, natural, subidas e descidas, a maioria delas, naturais, no Supercross, não é plano, eles pegam aqueles, estádios norte-americanos, e fazem os obstáculos, artificiais, as sequências de saltos, é muito difícil, inclusive, o campeão de Supercross, ganha mais do que o campeão mundial, a gente está vendo, o Tom Viale nos Estados Unidos, que foi bicampeão, com dificuldades, o Jorge Prado, também correu lá, e ganhou baterias, e com isso, ele adquiriu, ele foi corajoso, fazer uma pré-temporada, no Supercross, que você pode se machucar, com muita facilidade, mas, é também uma modernidade, dentro de um esporte, que é tradicional. Sem dúvidas, e assim, não sei se você, acho que não assistiu, né, Campano, mas, 2007 e 2008, teve um brasileiro de Supercross, que foi muito bacana, assim, com pista realmente de Supercross, com sequências, com triplos, mas uma pista bem planejada, eu acho que, a principal coisa, é conseguir fazer uma pista, bem projetada, e que não coloque, porque assim, tem as pistas que são, tem as sequências, mas que não trazem, um risco para o piloto, lógico, que se ele abusar, se ele passar do limite, ele tem o risco, tanto quanto no Motocross, eu particularmente, prefiro Motocross, mas 2007, teve esse brasileiro de Supercross, aqui, que foi assim, algo impressionante, fizeram uma corrida em Barretos, que foi muito bacana, subia a escadaria de Barretos, lógico, tamparam com muita terra, subia, descia, então assim, foi um campeonato, acho que, um dos melhores campeonatos brasileiros de Supercross, que teve 2007 e 2008, e esse ano, agora, voltou a ter o Campeonato Brasileiro de Supercross, que novamente, dessa forma, uma pista com segurança, com encaixes muito bons, e que trazia segurança, e opcionais, linhas diferentes para os pilotos, que isso é muito importante no Supercross, sem dúvidas, gente, a gente está partindo aqui, para a reta final do nosso programa, eu sei que o Fausto está triste, mas, Fausto, calma, teremos muitos programas mais, inclusive os dois aqui, estão convidadíssimos para voltar, e a gente vai, dá para asado, parabéns, né, meu amigo, a gente vai, levar vocês dois de novo, lá no estúdio do Motorsport, mas antes, eu tenho duas perguntas, para fazer, para fechar, a gente, primeiro, falou muito sobre a evolução do Cross, no Brasil, nos últimos anos, mas eu queria que vocês, fizessem também, uma previsão, para o futuro, o que esperar, do Motocross, no Brasil, nos próximos anos, em termos de evolução, em termos de internacionalização, cada vez mais, o Fausto gosta muito, de falar disso, a gente tem atraído, pilotos estrangeiros, e também, esse ponto que o Fausto sacou, que é muito importante, levar os pilotos brasileiros, para fora, então, eu vou começar contigo, sobre essa parte, do projetar o futuro, não tem uma bola de cristal, aqui não, mãe de Ná agora, momento mãe de Ná, então, assim ó, é muito difícil, você falar, do futuro né, mas a gente percebe, que, da época, que eu parei ali, que eu me aposentei, realmente, profissionalmente, de 2016, para cá, o salto foi gigantesco, e vamos colocar, que tenha esse mesmo salto, para daqui mais 10 anos, então assim, o esporte, ele vem se profissionalizando, muito rápido, no Brasil, e vamos falar, não são só as equipes, que estão se profissionalizando, cada vez mais, mas, com motocicletas, cada vez mais preparadas, na minha época, o piloto, ainda conseguia correr, com a motinha, às vezes original, hoje, o piloto, largar com uma moto original, ele não consegue, se o piloto, não tiver um preparador, se ele não tiver, um fisioterapeuta, igual na equipe Yamaha, tem o Lucas lá, que está lá, por conta dos pilotos, os pilotos terminam o treino, então assim, é cada vez mais, os pilotos, vão em busca de perfeição, os pilotos, os mecânicos, as equipes, a confederação brasileira, todos envolvidos, de certa forma, tentam evoluir, cada vez mais, a própria transmissão, na minha época, era muito difícil, minha família, ficava doida de casa, querendo saber o resultado, depois da corrida, então acho que, o esporte no Brasil, ele tem assim, tido um crescimento extraordinário, esses últimos 10 anos, os pilotos, a gente fala, da minha época, eu senti muito, eu vencia algumas provas do Campano, pouquíssimas, porque assim, realmente foi, foi um buraco, uma lacuna muito grande, que ficou ali, na hora que ele chegou, e eu vim ali, tipo assim, eu andava entre os primeiros, na MX1, e foi muito difícil, para conseguir, começar a andar, próximo do Campano, quando ele, dava uma erradinha, quando ele dava uma vacilada, a gente ia lá, e pá, carimbava a carteira dele, mas, o que que acontece, com isso, levou-se algumas gerações, de pilotos, até os pilotos, conseguirem chegar, nesse nível, e vindo mais, pilotos estrangeiros, e é assim, porque, por exemplo, e eu assisti, até o Victor Izone, o Fabinho, falando lá, não, agora, eu ganhei o Brasileiro, ano passado, por que que está vindo mais gringos? Porque as outras equipes, vão contratar, outros pilotos estrangeiros, para, bater a carteira do Fabinho, e assim, por diante, todo mundo, busca evolução, então, isso é natural, que vai ter uma evolução, muito grande, nos próximos anos, no motocross. Eu sou muito otimista, com o Campeonato Brasileiro, com a situação, do motocross, aqui no Brasil, eu acho que foi um crescimento, de todo mundo, não só dos pilotos, dos brasileiros, que se dedicaram mais, dos equipos, se preferenciaram, analisaram muito, cresceram muito, as marcas, e as fábricas, apoiaram muito mais, estão crescendo, ou aumentando o apoio, vendo que tem um retorno bom, a CBN também, as corridas, as corridas, são muito mais, organizadas, o calendário, está melhorando, eu acho que entre todo mundo, está fazendo o esporte crescer, agora, estão vendo, bastante gringo novo, então, vai estar uma briga boa, mas, eu acho que, o próximo, degrado, para subir, o próximo passo, vai ser a molecada, que está chegando, aí, esses caras, já estão, com um ritmo bom, aprendendo, em pista, já, muito quebrada, muito difícil, muito buraco, muita canaleta, os caras, já estão andando assim, estão andando no ritmo, é mais fácil, sair fora, já, o degrado, não é tão grande, já, conseguem competir fora, então, a galera de agora, já, o Fábio, o Guilherme, o Marcelo, já saíram fora, correr lá no Espanhol, tem uma galera aí, que pode competir, já no Europeu, mas, esses meninos, que vem aí, inclusive, com a 125 agora, da Yamaha, isso aí, vai ajudar muito, porque, você passa da 80, né, a Junior, a 2.54 tempo, é um passo difícil, se você não está, muito rápido, vai demorar, pode machucar, mas, esse degrado que faltava aí, de uma 2 tempo, uma 125, vai ajudar muito, a molecada, e crescer, e, eu acho que aqui, de uns 5 anos, assim, o campeonato vai estar, como que tem, o potencial, a minha, meu pensamento, quando eu cheguei no Brasil, é, pô, esse campeonato, deve ser o melhor, o campeonato nacional do mundo, tem um país gigante, tem muitos pilotos, tem todas as condições, para ser, estar no nível, do Ama, da Motocross, mas, está todo enrolado, mas, pouco a pouco, vai desenrolando, e vai crescendo, e, eu acho que, no futuro, vai ser uma das melhores do mundo. E a Copa YZ, para isso, foi decisiva, e o som, das 2 tempos 125, é arrepiante, é arrepiante, sem contar também, que a 2 tempos, é uma escola, né, Campo? É uma escola a 2 tempos. De todos nós. O piloto, ele precisa, eu falo isso, e assim, enquanto mais o piloto, o piloto hoje, que ele quer ser profissional, e quer ser muito bom, se ele for muito bom, em 1 a 2 tempos, ele com certeza, vai ser muito melhor ainda, em 1 a 4 tempos, porque a 2 tempos, você precisa ser preciso, o tempo inteiro, você errou uma marcha, você perdeu 2 segundos, e uma volta, e assim, é uma coisa absurda isso, então, a 2 tempos, ela é uma escola, para quem quer ter um futuro, muito bom, e brigar, e por títulos na MX1. Maravilha, e para a gente fechar mesmo, a gente já falou um pouco, sobre isso, as perspectivas, etc, eu queria que vocês fechassem, dando uma mensagem, para a galera, que quer conhecer o motocross, que quer entrar no mundo, do motocross, como fazer isso, quais são as dicas, que vocês dão, para a galera, que está querendo entrar, nesse mundo do motocross, seja competitivo, ou mesmo, só para acompanhar, se apaixonar, por esse tipo de corrida, que é fantástico. Então, eu acho que assim, comentarista, não tem como, o cara já falar, tipo, assistir essa corrida, e eu vou ser profissional, isso daí, leva muito tempo, então assim, divirta, quer andar de moto, experimente, tipo assim, nossa, cara, achei muito legal isso, vai em uma concessionária, eu gosto muito de falar, vai em uma concessionária, e amarra, vai lá, veja se consegue fazer um test drive, ali em uma, em uma TTR, 230, porque eu acho que a TTR, é uma moto muito bacana, para o cara começar, é uma moto nacional, uma moto mais barata, o cara não vai gastar tanto, o cara, às vezes começa fazendo uma trilha, vai sentindo, vai em uma pista, e aí ele vai sentindo, se ele gosta, se ele pega gosto, as coisas elas são assim, eu acho que, tudo natural, é muito melhor, e muito mais gostoso, eu mesmo, quando comecei a andar de moto, eu comecei com 5 anos, mas, a ideia era o que, ir em uma corridinha, não, vamos em uma corridinha, fui na primeira corrida, fiquei em último, mas aí, o objetivo era pegar um troféu, eu ganhei um troféu, queria, não, agora é um quarto, um terceiro, um segundo, ganhei uma corrida, queria ganhar um título, e assim se constrói uma carreira, né, porque é muita dificuldade, muita luta, mas, quando você começa, fazendo uma coisa, você pega amor, você faz por diversão, você se apaixona, aí você consegue dar o sangue, para um dia, se tornar um piloto profissional, né, Campano? Eu acho que o importante, é você respeitar muito a moto, né, isso, a galera fica muito empolgada, assim, e não sabe bem, o que tem abaixo das pernas, você pegar uma 450, não sei se não ser 450, igual você pegar um Fórmula 1, é o melhor que tem, tipo, mais rápido, então, você acelerar, colocar duas marchas aí, e se você não está, com tudo sobre controle, é perigoso, então, é bom não querer cortar o caminho, fazer com paciência, respeitar bem a moto, curtir, sobretudo, começar com uma moto mais simples, mais tranquila, uma 230, e deixar o processo, é curtir, aprender, aí pouco a pouco, o que, o que não tem paciência, é o cara que, que vai machucar, que, vai deixar a moto que eu dava, mas, se você, sabe que é um processo longo, vai curtir, vai, não tem coisa melhor que andar em moto, então, vai lá, vai com mesa, tranquilo, pouco a pouco, que um dia você chega lá, né? Sem dúvida, Fausto, sem dúvidas, uma das edições mais divertidas do podcast, que a gente teve até agora, né? Ah, eu não tenho dúvida disso, eu só queria perguntar, uma coisinha aqui, já que, o Wellington falou muito bem, eu cheguei em última, e fiquei brigando, sonhando com um troféu, e vocês, claro, acumularam muitos troféus, ao longo das carreiras, então, eu queria saber de vocês, qual foi o troféu, mais significativo, para vocês, ou para o bem, ou para o mal, ou mais esquisito, ou o que te deu a maior alegria, no momento, que, porque, é o que falam, a dor é temporária, a boca é temporária, mas troféus são para sempre, então, dentro dessa ótica, qual é o troféu, mais significativo para vocês, ou mais esquisito? Nossa, é difícil, assim, Fausto, é muito complicado, eu te falar assim, qual o troféu, quantos você tem? Ah, passa de, é porque, na verdade, passa de quantos? Eu já dei muitos troféus, mas vai ser uns 2 mil troféus, que eu já ganhei, então, assim, fica difícil, tem corridas, tem várias do Carioca, tem várias do Carioca, tem corridas que eu nem lembro, e aí, eu pego, e, tipo assim, às vezes, eu estou em algum lugar, nada a ver, o cara, nossa, eu assisti uma corrida sua, assim, 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 que você fez isso, aí, eu vou escutando o cara falar, aí, nossa, pior que é mesmo, aquela coisa foi boa demais, então, assim, eu acho que, é difícil você falar de um troféu específico, né, eu acho que o que é mais bacana, é isso que o Campano estava falando, que eu estou falando, é você conseguir se divertir, é a jornada em si, que eu acho que é o maior troféu, acho que, essa experiência que eu tive na Bulgária, é um troféu que eu tive também, uma coisa que hoje, foi um divisor de águas na minha vida, que hoje eu agradeço a Deus, e na época, eu passei dois anos questionando, meu Deus, para que eu passei 60 dias no hospital, morre, o prefeito te deu um troféu, te deu uma placa, te deu uma placa, eu acho que eu tenho essa placa, tá vendo, tá vendo, é para o bem e para o mal, então, assim, eu acho que a jornada nossa, é o que mais vale, esse é o troféu que você, leva o da jornada em si toda, todo dia é uma história diferente, uma luta diferente, uma superação diferente, isso é, acho que é o mais especial, porque nunca tem como ser igual, sempre tem um gostinho especial, tudo que você faz. Eu, eu com os troféus, tenho uma história aí, diferente, quando eu era criança, cara, estava obsesionado com coleção de troféus, cara, eu, minha avó me pediu um troféu, eu estava obsesionado, vou, tenho que ganhar 100 troféus, tenho que ganhar 150, aí começou a crescer os troféus, troféus, já você não tem onde colocar, aí, agora não fico nem com nenhum troféu, baixei do pódio, veio a primeira criança que está se olhando, aí o cara fica mais feliz da vida, o menino, aí fica fã para a vida toda já, e, na verdade, eu tenho poucos troféus já em casa, desde o presente quase todo, fiquei com alguma assim mais especial, algum campeonato, alguma etapa diferente, que passou alguma coisa e acabei ganando, eu ainda aguardo de Carlos Barbosa, que foi em 2012, a primeira do Brasileiro, que caí na largada, achei que não chegava, cheguei no Justinho, Justinho, e coisas assim, diferentes, mas, na verdade, são símbolos, você dá para, uma criança que passa por perto, o cara, só olhar a cara do menino, já, já torna uma experiência inesquecível, para aquele fã, e assim, é uma coisa que eu também, é por isso que eu falei, que eu dei muitos troféus, porque, e não é algo assim, você desmerecendo, às vezes, ah não, essa corrida não foi bacana, eu vou dar o troféu, não é isso, é que, lá na prateleira de casa, e eu acho que o Campano, pensa da mesma forma, é só mais um troféu, lógico que você tem o carinho, e tudo, mas chega um momento, que começa, igual o troféu de madeira, às vezes apodrece, de não ter lugar, de você guardar, e chove, não sei o que, e bagunça tudo, e poeira, e aí você dá o troféu, para uma criança, às vezes, para alguém que está ali, que você viu, que realmente estava torcendo por você, pode ter certeza, que aquele troféu, a pessoa vai guardar, para o resto da vida, na estante dela, e vai se lembrar de você, então assim, é muito, muito massa isso, vai virar motociclista, no mínimo, talvez piloto, é isso aí, muito bom, gente, é isso aí, foi muito massa o papo, inclusive, reafirmo, vocês dois estão convidados, para voltar no PodioCast, lá no estúdio, do Motorsport.com, a gente vai falar, muito mais de motocross, assim como a gente já fala, normalmente, no PodioCast, né Fausto, mas, eu quero agradecer, muito, a presença de vocês, Wellington, primeiro você, muito obrigado, pela participação hoje, foi uma aula, estar aqui com vocês, hoje, nessa gravação especial, valeu, eu que agradeço, todos vocês aí, é muito bacana, e é um privilégio, poder estar com todos vocês, aqui, nessa mesa, a gente conversando, e conversando, do que a gente gosta, então, muito obrigado, de coração, e vambora, que esse final de semana, o bicho pega, né, ainda tem muito festival, pela frente, né, Campano, também, muito obrigado, pela presença, pela aula que você deu aí, e a gente se vê, numa próxima. Muito obrigado a você, um prazer estar, com todos vocês, com seus amigos, aqui, curtindo um tempinho, falando motocross, e com certeza, vamos na próxima. É isso aí, Fausto, a gente tem muito festival, ainda pela frente, mas, esse aqui, com certeza, vai ficar marcado, né? É verdade, eu agradeço a presença, de vocês, e está todo mundo, convidado, para a festa no AP, do Guilherme Longo, hoje, parabéns a você, até agora, nem bolo, não apareceu. Obrigado, gente, obrigado, e muito obrigado, a você, que acompanhou aí, mais uma edição, do PodioCast, diretamente, do Festival Interlagos, e a nossa cobertura, aqui desse fim de semana, não acabou, então, acompanhe o PodioCast, no Youtube, do Motorsport.com, nas redes sociais, do Motorsport, nas redes sociais, da Yamaha, a gente vai postar, todos os bastidores, e também, todas as nossas, produções especiais, e claro, acompanhe também, o PodioCast, em áudio, nos principais agregadores, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, a gente está em todas, e a gente se vê, numa próxima, valeu, muito obrigado. Já ganhou, parabéns. tchau, tchau. tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto